A CIDADE NO BRASIL Tá bom. Boa noite. Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga! Que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Sua aniversário. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Achei que está parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde você arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. O que é isso? Boa noite, garotinha. Boa noite, garotinha.